A Suprema Corte americana tomou uma decisão que beneficiou o ex-presidente Donald Trump e que pode garantir ainda mais força para ele nessas eleições de 2024 e, aliás, afastar a hipótese que muita gente vinha aventando dele exercer e vencer a presidência dos Estados Unidos enquanto está preso. Nós vamos falar sobre esse caso, sobre os seus detalhes, logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like para fortalecer esse vídeo. Lembrando que teremos um grande evento aí no dia 11 de julho comigo, com o Renato e a Amanda, no Renaissance, em São Paulo. Se você quiser comparecer, se você quiser se inscrever aí, é só você clicar no link que vai estar aí na descrição do vídeo. E também estamos aí nos últimos momentos das matrículas para a Academia Valete. Se você ainda quiser se inscrever no melhor, maior curso de formação política do Brasil, é só você também clicar no link que vai aparecer aí na descrição. Bom, vamos lá. A Suprema Corte Americana decidiu que ex-presidentes da República possuem imunidade absoluta em relação a processos criminais. Isso significa que Trump é beneficiado automaticamente nos quatro processos que ele responde hoje? Não. A decisão, ela não concede uma imunidade automática para o Trump, porque essa imunidade precisa ser analisada pelas cortes inferiores. Mas aponta que ex-presidentes dos Estados Unidos podem ser imunes de processos na esfera criminal. Por seis votos contra três, os juízes disseram, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, que ex-presidentes têm direito à imunidade absoluta. No entanto, essa imunidade só vale para atos cometidos por um ex-presidente quando ele ainda estava no poder e em atos oficiais da presidência. Ou seja, não basta ele estar na presidência da República da época dos fatos, os atos que levaram a ele sofrer aquele processo criminal também precisam estar relacionados ao exercício da função de presidente da República. É uma interpretação, fazendo uma analogia aqui para o que a gente tem no Brasil, em relação ao foro privilegiado, que é diferente de imunidade. Os Estados Unidos não têm foro privilegiado, os presidentes são julgados na primeira instância, mas possuem a imunidade presidencial, que a gente também tem um instituto similar aqui no Brasil. Mas fazendo uma analogia com o foro privilegiado, que é o direito de ser julgado em instâncias superiores, em vez de você ser julgado na primeira instância, de você começar num processo como um cidadão comum, você poder ser julgado já num tribunal superior ou já começando a ser julgado pela segunda instância, dependendo do cargo que você ocupa. Meu cargo, por exemplo, de deputado federal, são apenas o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que eu possuo o foro apenas para atos relativos ao exercício do meu cargo. Então, se eu atropelo uma pessoa e vou responder a um processo criminal, isso não tem nada a ver com o exercício do meu cargo, eu vou responder na primeira instância. Se eu tenho uma empresa e respondo por uma fraude nessa empresa, que não tem nada a ver com o meu exercício de mandato de deputado federal, uma fraude privada que não tem a ver com dinheiro público, eu vou responder também na primeira instância. Então, fazendo uma analogia, assim, pouco superficial, é como se o Trump tivesse o foro privilegiado e fosse o foro apenas para o exercício das suas funções, no exercício das suas funções, como acontece também no caso do Brasil. Mas, nos Estados Unidos, é importante ressaltar que não existe lei de ficha limpa. Então, ainda que o Trump seja condenado, ele pode disputar as eleições, inclusive se ele for preso, ele continua podendo disputar as eleições e vencer as eleições preso dentro da cadeia. Toda essa vitória do Trump, ela vem logo depois do debate dos Estados Unidos, que, aliás, quem não assistiu foi acompanhado ali ao vivo, no canal do MBL, pelo Renato Batista, pelo Cristiano Beraldo, os dois fizeram uma análise ali em tempo real do debate. E a verdade é que o Biden tomou uma surra, e essa surra foi reconhecida pelos próprios democratas. E você ter essa vitória muito significativa do Trump na Suprema Corte, logo depois que ele tem um baita do desempenho no debate, nem muito pela sua própria performance, mas mais pela deficiência, pela falta de capacidade de articular as palavras e de articular as ideias. Assim, vamos ser muito claro que o Biden está gaga, ele não tem mais condição de governar um país, ele não tem condição de participar de um debate, e tanto que, logo depois do debate, os próprios democratas, setores do Partido Democrata, começaram uma campanha para o Biden desistir e deixar outra pessoa ser candidata no lugar dele. Algumas pessoas têm falado na Michelle Obama, outras pessoas têm falado na Kamala Harris, que é hoje vice-presidente dos Estados Unidos. Mas o Biden reforçou que vai até o final, apesar dele próprio ter reconhecido que, nas suas palavras, não teve o melhor desempenho nesse debate. Então tudo isso vem num contexto em que é importante a gente ressaltar que o mundo, nos últimos anos, a política mundial, ela tem o Ocidente, de maneira geral, ela tem seguido diversos ventos, por assim dizer, algumas ondas, por assim dizer. Então a gente vê uma vitória do Milley na Argentina, seguida agora, mais recentemente, por uma vitória do partido da Le Pen na França, seguida também por um enxugamento da esquerda no parlamento europeu, também com pressão na Alemanha, também com pressão em outros países da Europa, para que haja novas eleições e para que se restabeleça a direita no poder em muitos países europeus. E ao mesmo tempo a gente vê também agora nos Estados Unidos, quando você pega sites de aposta, nos Estados Unidos é muito comum você ter aposta para saber quem vai ganhar a presidência da República, quais são as chances de cada um. estava assim, o Trump estava com uma ligeira vantagem nos sites de aposta, você valia um pouco menos a pena você apostar no Trump porque a probabilidade dele vencer era maior, então o prêmio era menor, só que agora, assim, fez uma curva, uma boca de jacaré, que a probabilidade do Biden vencer, as odds ali do Biden nas apostas, quando você para para ver, são mínimas, né? E isso se reflete também nas pesquisas eleitorais. Então, todos esses fatores somados de um retorno, de uma ascensão, mundo afora, né? Com poucas exceções da direita ao poder na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos, mas todo esse cenário, todos os processos que são as principais, o principal calcanhar de Aquiles do Trump nessa disputa inteira, são os seus processos eleitorais. Tudo isso se desenha para um retorno, para uma volta, para uma ascensão da direita ao poder que eu tenho plena convicção que não vai ser fácil, é óbvio, que vai ser trabalhoso, que vai ser custoso, que vai ser duro, que vai ser difícil, mas eu tenho para mim que os ventos estão favoráveis para a direita para 2026 aqui no Brasil, pensando não apenas na presidência da República, mas também na renovação de dois terços no Senado. A gente continua aí acompanhando as eleições americanas, mesmo porque o resultado das eleições americanas afeta diretamente o Brasil, principalmente no momento econômico pelo qual o Brasil está passando, em que qualquer engasgo ali do Federal Reserve, do Banco Central americano, o dólar aqui dispara e boa parte dos nossos bens são dolarizados, que significa aumento de inflação. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.